E aí, como é que vocês estão? Beleza, seguinte galera, parte 2 dos games que quando você termina, dá saudades. Fica aí. E aí, como é que vocês estão? Beleza, seguinte galera, se você não assistiu a parte 1 de um vídeo que eu fiz aqui de games que quando você termina, quando você salva, né, para os antigos, dá saudade. Aquele jogo que você fala, putz, se tivesse continuação eu estaria jogando mais e mais, enfim, tem games que não dá vontade de parar de jogar. Se você não assistiu a parte 1, vou deixar aqui no card, ok? Não sei se é esse lado ou se é esse lado, enfim, se você esqueceu de pôr o card, me lembrem nos comentários ou se não procurem no canal, beleza? Seguinte galera, vamos lá. Primeiro jogo que eu quero mostrar aqui para vocês, é um jogo que eu já mostrei ele nas minhas coleções, tá bom? Mas não custa nada mostrá-lo novamente, ok? Eu tô falando de Bionic Commando, tá aqui na mão, não sei se vai focar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enfim, vocês vão ver a foto aí. Bionic Commando do Playstation 3. No caso, na época, eu joguei a versão do Xbox 360, eu tive uma versão do jogo piratinha, infelizmente, não tive a original, porque na época era bem caro. E eu consegui comprar esse game, depois de muito tempo, original para a minha coleção do Playstation 3, beleza? Mas creio que o jogo não tenha mudanças, tanto de questão gráfica, barra, jogabilidade, história, enfim, do Playstation 3 para o Xbox 360. Galera, esse game Bionic Commando, jogo da Capcom, se eu não me engano, ele tem uma versão muito, muito antiga, acho que é para o Nintendinho, se eu não me engano, tá galera? Uma versão 2D, jogo de plataforma, tudo bonitinho. E quando lançou esse game para o Playstation 3, Xbox 360, cara, não vou falar para você que eu lembrei na hora, ah, eu joguei na época, eu quero jogar. Não, eu vi a capa e falei, ah, vou jogar, vamos ver qual é que é, beleza. E cara, que jogo bom, cara, foi um jogo que me prendeu do primeiro momento até o último, cara. É um jogo que você tem que economizar bala, é um jogo que você tem que fazer upgrade no seu personagem, é um jogo que você tem, cara, sabe, escalar lugares assim, você tem que ir lugares assim que você nem imagina, sabe, torres altas, monstros gigantes que vão vir para cima de você, você tem que fazer cover, você tem que dar tiro, você tem que usar o seu braço biônico para muitas vezes pegar um objeto grande e tacar no inimigo, entendeu? Às vezes a bala não dá jeito de matar o inimigo, você tem que arremessar ele longe, enfim, cara, é um jogo que você tem que ter muita estratégia, é um game assim que te prende muito, assim, pelo menos na época, né, me prendeu muito pelos gráficos também, o esquema de desfoque dele é muito bonito também, sabe, quando você vai mirar no personagem, seu personagem fica desfocado e tal, e quando eu salvei no game, que o game não é tão curto não, tá, cara, e quando eu salvei no jogo, eu falei, cara, eu não acredito, para mim foi muito rápido, mas o jogo é longo, por incrível que pareça, entendeu? Portanto, se você nunca jogou Bionic Commando, eu recomendo demais, um jogo muito, muito, muito bom, beleza? Próximo jogo, vamos lá, o próximo game que eu quero falar aqui com vocês, que foi um jogo que eu também já joguei aqui no canal, já recomendei também, e vou mostrar aqui novamente, porque ele tem uma senhora história, e, cara, faltou nessa geração, foi um game que faltou nessa geração, tô falando de Fight Night, é isso aí, galera, Fight Night Champions, nesse caso aqui, ok, galera, já que não tivemos aí uma, não tivemos aí uma continuação, podemos assim dizer, né, eu tenho até, inclusive, eu tenho aqui em casa o Fight Night Round 3, Fight Night Round 4, e esse aqui do Xbox 360, o qual eu comprei há muito tempo atrás, né, o Fight Night Champions, galera, e de verdade, cara, não é só um jogo de boxe, não é simplesmente um jogo que você vai entrar no ringue pra encher seu inimigo de porrada, não, cara, é um jogo que tem uma senhora história, o jogo tem uma história de arrepiar, entendeu? E infelizmente, cara, uma hora acaba essa história, infelizmente, porque a minha vontade era, sabe, poder lutar ali com o personagem até ele conseguir se aposentar, literalmente, é muito bom. Galera, pra você ter uma noção, não vou ficar dando spoilers aqui de história e tudo mais, mas pra vocês terem uma ideia, no jogo tem traição, no jogo tem, sabe, aquela coisa de ferrar com o seu personagem, literalmente, pra ele te atrapalhar, pra fazer com que você perca, literalmente, entendeu? Tem superação, sabe, tem traição, cara, é incrível, é um jogo que você vai ver seu personagem na glória, você vai ver seu personagem na lama, entendeu? E da lama pra glória de novo, cara, é um senhor jogo, senhor jogo, e pra época, digo mais, um dos melhores gráficos que eu já vi da antiga geração, cara, entendeu? É um gráfico absurdo pra época, entendeu? Infelizmente, a EA não deu continuação nesse jogo, infelizmente, essa geração que passou tinha que ter Fight Night. Acho que os caras ficaram investindo tanto no UFC, cara, e desculpa, eu acho que em comparação a esse jogo aqui, o Fight Night e o UFC não chegam nem aos pés, cara. Desculpa, mas Fight Night, se você jogou, até mesmo no PlayStation 2, né, que no PlayStation 2 acho que era outro nome, Knockout Kings, eu acho, não lembro, no PlayStation 1 acho que era Knockout Kings, no PlayStation 2 acho que era o mesmo nome e mudou pra Fight Night, entendeu? Enfim, galera, Fight Night Champions, se você não jogou, joga, é incrível, jogo muito, muito bom, beleza? Próximo jogo, vamos lá, galera, sem enrolação, próximo jogo, Esse jogo, eu confesso que é um jogo já antigo no PlayStation 4, ok? Como eu tinha vendido no PlayStation 4 e depois eu acabei adquirindo outro, enfim, acabei pegando esse jogo que eu não joguei na época, confesso pra vocês, mas assim que eu peguei, comecei a jogar e falei, meu Deus do céu, que jogão, que jogão, que jogão. Esse aqui, galera, o Hatchet & Plank, acho que é assim que lê, Hatchet & Plank, desculpa, esse game aqui, ó, caras, que jogo incrível, jogo com uma trilha sonora cinematográfica, é um jogo que você sente a história, literalmente, você literalmente se sente parte da história, cara. Jogo que é assim, ele te prende não só pelos gráficos, mas pela curiosidade. Como assim curiosidade? Caras, é aquela coisa, no game você tem coletáveis, você tem que juntar peças pra você poder fazer upgrade no seu personagem, pra você fazer upgrade nas suas armas, enfim, você fica curioso de ver tudo aquilo, cara, então você quer explorar tudo, você quer andar, você quer voar, sabe, cara, você quer resgatar, conhecer novos personagens no jogo, enfim, cara, você quando pega sua nave e vai pra outros planetas, assim, sabe, você literalmente se sente em outro planeta, porque o gráfico muda totalmente, muda toda uma dinâmica no jogo, tem armas, tem acessórios no seu personagem que só funciona em determinado planeta, sabe, tem tanta coisa escondida pra você coletar, cara, é um jogo que me prendeu, sabe aquela coisa de, tipo, você jogar uma hora, parece que passou cinco minutos, sabe, e aquela coisa, e eu fiquei assim, falei, cara, eu preciso pegar os parafusos de ouro, nesse jogo eu tenho uns parafusinhos de ouro, cara, que se você coleta todo, acho que são 28 parafusos de ouro, uma coisa assim, você habilita duas coisas muito importantes que vão te ajudar muito no jogo, que é o que? Bala infinita e invencibilidade, cara, então chega um determinado momento que quando você consegue, cara, vem tanto inimigo pra cima de você e você pode matar numa boa, quer dizer, é um jogo que, até mesmo pra platinar, se você tiver paciência pra platinar, ele é mão na roda, cara, porque chega uma hora que você fica com bala infinita e vida infinita, então dá pra você caminhar numa boa, encarar qualquer tipo de chefe numa boa, entendeu? Eu sou assim, cara, eu salvei nele, coletei todos os parafusos de ouro e tudo mais, só que eu não tive paciência pra platinar, confesso pra vocês, entendeu? Eu tô meio que assim, salvei, vamos lá, próximo jogo, salvei, vamos lá, próximo jogo, eu tô nessa vibe, entendeu? Mas é um jogo incrível, é um jogo que eu recomendo pra caramba, de verdade mesmo, trilha sonora incrível, história incrível, gráfico incrível, eu, foi um jogo que, eu confesso pra vocês, eu fiquei impressionado e queria que tivesse muito mais pra jogar, de verdade, e agora, se no Playstation 4 o jogo é incrível, imagina o próximo, o Hatchet & Clank, no Playstation 5, eu tô mega ansioso pra jogar, confesso pra vocês, eu tô mega ansioso, vocês não têm ideia. Enfim, vamos para o último jogo, galera. E é isso aí, galera, último jogo, e esse jogo aqui, eu confesso pra vocês, eu julguei muito esse jogo, é um jogo que é de início de geração, é um game que eu cheguei a falar mal deles, eu confesso pra vocês, eu cheguei a falar mal desse jogo, entendeu? Porque eu joguei o começo, falei, ah não, será que é isso tudo até o final do jogo? Ah, não vou jogar não, e deixei quieto, depois de muito tempo eu consegui comprar a média física, aí eu falei, não, agora eu vou jogar, eu comprei a média física, vou jogar, né? Não ia deixar só na coleção. E eu fiquei impressionado, e eu, sabe? Enfim, vamos mostrar o jogo. Rise, Son of Home, Xbox One. Galera, vou falar uma coisa pra vocês. Esse jogo foi um tapa na minha cara, eu confesso pra vocês. Eu julguei esse jogo da pior maneira possível, vocês não têm noção. Motivos pelos quais eu julguei esse jogo muito mal, no começo, eu confesso. É um jogo que, assim, chega um determinado momento que ele é muito repetitivo, ok? Os tipos de golpes, os inimigos, enfim. Só que é difícil você exigir também que, ah, eu quero um inimigo diferente a cada esquina que encontrar. Poxa, cara, eu não vou forçar a barra, entendeu? Enfim, é um jogo que você vai ver os inimigos muitas e muitas e muitas e muitas vezes. A mecânica é a mesma do começo ao fim. Mas se a gente for parar pra pensar, tem muito jogo aí que a galera aplaude, que ganha prêmio e também é repetitivo. Não vou dizer o nome, mas tudo bem, deixa pra lá. Rise, Son of Home. Galera, história incrível. Digno de filme mesmo, sabe? Aquela coisa do gladiador mesmo, sabe? De o cara querer vingança, do cara ser traído, do cara se impressionar com certas coisas lá na frente. Enfim, final do jogo é absurdo. O jogo, assim, no começo você pode julgar de tipo, ah não, repetitivo, ah não, não sei o que mais. Mas não, cara, se você insistir no jogo, se você segurar um pouco essa barra de muito crítico, podemos assim dizer, que jogo incrível. O gráfico desse jogo, mesmo sendo de início de geração, é um gráfico absurdo. Gráfico absurdo, vocês não têm ideia. Textura, iluminação, a roupa do personagem e tudo mais, sabe? Ok, no meio do jogo você percebe alguns bugs, né? Do tipo, você tá batendo num personagem, se você apertar o botão de esquiva, do nada ele vai esquivar. Dá a impressão que ele meio que, literalmente, sai do movimento que ele tava pra esquivar. Ele não tem o movimento da esquiva, meio do tipo, do nada ele puff e faz o movimento. Enfim, é o jogo, galera. Mas, tirando esses detalhes, é um jogo absurdo. E confesso pra vocês que tem uma parte desse jogo que dá repios, cara. Dá repios de você ter que invadir o local. Parte da sua tropa já era e você vai sozinho, no escuro, literalmente. Muita gente morta no caminho, muito sangue. Coisa podre mesmo, entendeu? E mesmo assim, caras, de verdade. Eu encarei, vamos jogar, tudo bonitinho. Tem armadilha pra te pegar no meio do caminho, enfim. Jogo incrível, Rise, Son of Home. Eu te joguei mal, me perdoe por ter te jogado mal. Você, olha, que jogo incrível. Jogo incrível. Rise, Son of Home. Se você não jogou, insiste no comecinho, joga porque vale muito a pena. É isso aí, galera. E aí, o que vocês acharam dessas indicações aqui? Essa aqui é a parte 2, se você não assistiu a parte 1, tá bom. Vou deixar o link aí na descrição, mas se eu esqueci, me cobra. Tá bom, galera? 4 games aí, tá? Um de Playstation 4, um de Xbox One, mas tem para o Playstation 3 também. Esse aqui, mesma coisa, tem para o Playstation 3 e Xbox 360, beleza? Baiano Comando, né? E o Rise aqui é exclusivo do Xbox, beleza? Inclusive, esse aqui é exclusivo do Playstation 4, tá bom, galera? Galera, 4 games incríveis, os quais eu recomendo demais, demais, demais você jogar, beleza? E é isso. Galera, comenta aí embaixo quais games também que você gostaria de ver, beleza? Gostaria de me contar, inclusive, tá bom? Vamos fazer a parte 3, parte 4, parte 10, parte 15, enfim. Tem muitos jogos bons para a gente comentar, beleza? E é isso. Galera, amanhã, 3 horas da tarde, eu tenho vídeo para você. Então, se inscreva. Muitíssimo obrigado. Valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho